Pessoal, no projeto de hoje, nós vamos estar fazendo um tampo de mesa, certo? Esse tampo eu vou estar fazendo para uma mesa pé em X e eu vou estar passando aqui as medidas para vocês, certo? Ela está ficando com 5 de espessura madeira por 9, certo? O comprimento dela ficou com 1,80 por 90 de largura, certo? Eu fiz o rebaixo aqui, vou pegar a câmera aqui para mostrar para vocês mais perto. Olha só, eu fiz o rebaixo aqui, certo? Você rebaixa o bachelo de 2 centímetros, certo? Por 4,5 de largura, que é onde eu vou estar colocando as madeiras para fazer o fechamento desse tampo. Cortei também em 45 graus aqui para fazer a moldura. E agora vocês vão estar acompanhando aí como esse tampo vai ficar. Lembrando, pessoal, que nesse projeto eu vou estar usando cola, pino e parafuso, certo? As madeiras do tampo estão ficando com 2 centímetros de espessura. E agora vamos dar continuidade para vocês estarem acompanhando aí. E agora vamos dar continuidade para vocês. Obrigado. 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 Pessoal, agora eu vou estar usando o pinador, para fixar ela eu vou estar usando pino de 40mm. Vamos acompanhar. Obrigado. 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 Pronto pessoal, olha aí. Agora eu vou passar a tupia depois para arredondar esses cantos da madeira, essas partes aqui. É para passar a tupia para arredondar. Para encher alguns espaços com massa. É isso aí. E na continuação do vídeo, vocês vão estar vendo depois quando eu montar os pés em X. Vou mostrar para vocês também. E mostrar toda ela já com acabamento, entendeu? O trabalho final dela. É isso aí pessoal. O vídeo de hoje é esse. Certo? Quem gostar desse seu like, desse seus comentários. Se inscreva no canal, quem não for inscrito ainda, para que esse canal possa estar crescendo. Ative o sininho de notificação para que sempre que eu posto algum vídeo vocês possam estar recebendo. E é isso aí. Agradecer a todos. Muito obrigado. Fique com Deus. Valeu pessoal. Tamo junto.